Fala aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Daniel Marreiro e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Continuando aqui o nosso detonado do Batman, vamos que vamos que não pode parar. Então vamos aí para a nossa... essa aqui se não me engano é a parte 13, né? Então vamos nessa, vamos Nelson. Muito fácil, muito fácil. Oxi! Tá bebendo é? Meu, precisa cuidar pra cima. Pô, deixa eu apertar aqui o botão. Ah, é pra cá. Tá, deixa eu me ver aqui. Tem uns caras na porta aqui, mano. Ih, cara, beleza? Tchau. Oxi! Tá louco, é? Deixa eu dar um move na sua boca, ô vagabundo. Ih, a bagulha pegou em mim. Para com isso. Só pra pegar isso, né? É brincadeira. A gente deu a volta, né? Basicamente. Basicamente. Tem inimigo aqui? Tem nada, meu. Tem nada, meu. Então o show é ali, né? Acho que eu caguei pra esse cara aqui, mano. Por aqui, ó. O bicho vai pegar agora, hein? Tem um sniperson lá embaixo. Tá bem aqui, cara. Deixa eu ter que comer por aqui, não? O Batman tá de sacanagem, né? Ah, tem que comer ali, ó. Meu, onde tem um bagulho aqui pra pegar? Brincadeira, né? Pra lá, meu querido. Opa, não durma. Tem uns erro ela lá embaixo. Só um? Puta, tem um cara do meu lado aqui, cara. O cara não me viu. Sobe. E aí, cara, beleza? Esse corte seu é maneiro, hein? Você não for a dor nos peitos, já. E aí, cara, beleza? Opa, cheguei pra acabar com essa graça aqui, hein? Finaliza o cara, meu amigo. Não deixe ele sair. Ué, ué, ué. Não, agora tá virou zona, agora. Todo mundo tá batendo em mim. Vai, finaliza o cara, caramba. Então é aqui que é a parada, né? Seus safados. Dois armados. Menos mal. Melhor dois que uma galera, né? É, caralho. É, caralho. Tem duas entradas aqui, essa porra. Morou. Vem, 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 vem. Ó, filha da porra. Toma, toma um super choque agora. Pega aí, trouxa. Os caras ali já caíram duro, cara. Toma. Eu deveria tentar usar o meu grenado de gelo para criar um rafto. Ixi, peraí. Será? Não, 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 não. Olha. É a banheira que virou aqui, basicamente. Nossa, isso aqui me lembra o Batman Arkham City. Muito parecido, cara. Tem uma parte que você faz isso aqui, tipo, no gelo, tá ligado? Perto de um mestre lá. Enfim, é do mestre, né? Acho que quando tu tiver enfrentar o Coringa, mano. Eita, desgrama. Ah, agora virou zona. Eita porra, velho. O cara... Eu tenho um ódio quando eu tô batendo no cara. O cara vem, me golpeia. Tá desgrama. Ah, não. Doeu, cara. Deixa eu encher meu bagulho de choque aqui. Estão fodidos. Até encher meu bagulho de choque eu vou morrer. Sai, cacete. Tô falando que é um fila da puta. Goste quebrar a cara, Bane. Caraca, é prejuízo morrer, hein? Olha de onde eu voltei, cara. Tá louco. Tentar passar sem morrer agora, porque senão azedo o PDF, né? Nossa, você é louco. Morri eu quando fui parar, mano. Cheguei. Cadê os caras? Ele é lá embaixo. Desce no cacete com esses caras já. Ó, esses caras... Esses caras com... Com essas porras desse bagulho aqui, ó. Toma. Sai, louco. Segura a onda. Tá choque. Toma, trouxa. Looks like I'm stuck. Unless... Maybe I can use my glue grenade to create a raft. Vamos lá, Batman, seu lerdão. Porra, viu, mano? Os caras parecem tatunados, cara. O problema, cara. O problema, o problema, o grande problema, é que vem dois caras juntos, mano. E, tá ligado? Não tem como tu fazer nada, mano. Deixa eu fazer alguma... Não tem como fazer nada aqui, ó. É só lutar. Vamos pra briga nessa porra logo. Vem, seus porra. Ó, já comecei tomando pra o lado. Você é um insulito. Olha que porra, velho. Ele me pega. Eu quero que eu... Saia daí, caralho. Olha que... Mano, é... Eu vou te contar... Eu vou te falar a verdade, viu? Olha, outro cara me pegou. Eee, cacete. Viu, mano? Ah, sei lá. É uma... Nossa, Batman, você tá mole pra caralho, hein, mano? Vamos ver agora. Vai, caralho. Aproveitar que tá com choque essa porra aqui. É pior o dano nos caras. Aê! Nossa, demora muito pra... O choque aparecer, velho. Enfim, você tem que bater muito pra... Pra tá ativando o choque, né, aliás. Nossa, tá... Cada vez tá ficando foda, mano. O que é isso aqui? Projeto TN1. Parece que Bane está experimentando com a nova forma de Venom. Qualquer que seja, deve ser o que causou... Alguma dessa pesquisa é dedicada a sobrecarrecer seu próprio trabalho impressionante. Mas parece que Bane não encontrou uma maneira de counterar os afetos daqueles que esse compound tem nos centros de memória do cérebro. 30% do database. Database, né? Tchau, tchau. Tchau. Alfred, Bane conhece quem eu sou. Você não está seguro em Wayne Manor. Entendeu? Eu vou chamar a polícia. Não, eu não posso riscar eles descobrirem minha identidade também. Só se acertar em cima da cava de bat. O que você vai fazer? Eu estou no caminho para você. Eu vou descobrir algo. Nossa, ele nem ficou puto, né? Eu preciso voltar à cava de bat. E rapidamente. Caralho, é difícil, né? Esse cara é filha da mãe, hein, mano? Vou dar uma vasculhada na área aqui. Olha, ali dentro já era. Batman destruiu tudo, cara. Vamos voltar então, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . 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 Se eu puder hackar o canal de comunicação de Firefly, eu posso aprender mais. E se os policiais tentam algo estúpido, matem alguns hostiços. Claro que. E quanto tempo antes de colocar os timers nas bombas? Não até que os batos apareçam. Nós esperaremos toda noite, se precisar. Esse é um milhão de dólares que escreveu sobre isso. Alfred, Firefly tem hostiços na ponte do Pioneer. Eu preciso lidar com ele antes de voltar. Você não pode deixar a polícia lidar, Sr. Linz? Especialmente no que nós já aprendemos. Eu não posso abandonar esses hostiços. Eles estão em jeopardy por causa de mim. Por causa do Bounty Joker colocado na minha cabeça. Eles vão estar seguros na Batcave. Bora subir lá. Nossa, ele não atira aqui, mano. Por quê? Poxa, tinha aparecido algum bagulho comigo aí. Ah, tá. Não, aquele bagulho é do Enigma, cara. Tô de boa. Que merda. Tem um cara aqui fora, aqui. Atrapalhando a minha... Olha que merda. Onde é que é? Peraí. Isso aqui que tá atrapalhando, cara. Pronto. Tem um cara ali em cima. Tô fora. Não quero brigar, não. Caralho, mano. Daí, vacilão. Lá! Nicola, que chaleu. Aqu Casa para dormir. Ainda agora já vem o prints. Depois de morrer. Óтакuei. É tudoira. É tudoira. Caralho! Correio aqui. Caralho, Batman, você tá de sacanagem. Crime em andamento, dane-se. Vai morrer no pau. Caralho, você não vai querer tripar em tanto... Ah, tá. Caralho, você tá de sacanagem. É só uma dessas amiguinhas. Tem um pedaço nesta briga. Solta o time. Vai lutar de todo mundo. Gordon nunca ia pedir uma brecha se ele sabia sobre as bombas de Firefly. Eu tenho que parar ele antes de enviar seus meninos em uma caixa. Dispatch, isso é o Marine 4. Onde está o posto de commandos táticos? Nós devemos reportar ao Gordon. ETP está dentro do centro da base da briga. 10-4.